Olha que legal, né? Aqui na Fesco a gente encontra precursores de vários segmentos. Essa empresa aqui, a Day Brasil, que é representada pelo Roberto, foi a pioneira quando se fala de policarbonato. Todo mundo, há 20, 25 anos atrás, a história do policarbonato começou a ser uma mania nacional. E a Day Brasil foi a pioneira nesse segmento. De hoje, há 55 anos de empresa, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem em vários setores. Exatamente. Nós atuamos em vários setores da economia brasileira. Nós começamos com plásticos, com policarbonato. Isso foi evoluindo para a construção civil, comunicação visual. Então, a Day Brasil hoje é uma das empresas que consegue navegar por muitos clientes. Nós atendemos milhares de clientes em diversas etapas do processo produtivo. E o policarbonato foi só o início de um trabalho feito há muito tempo atrás. E hoje o policarbonato, nós estávamos até conversando com alguns clientes, que o policarbonato teve um início diferente de como é hoje. Hoje é uma aplicação muito diversa, variada. Tem muitas utilizações, muitos segmentos acabam utilizando o policarbonato de uma maneira diferente. Assim como o alumínio, que nós vendemos as chapas de alumínio, os ACMs da nossa marca Tecbonge, onde antes era utilizado somente com a fachada externa, e hoje ele é utilizado internamente em decoração. Então, o nosso escritório, inclusive, como escritório de alguns clientes, ele tem internamente a decoração feita com alumínio. E essas utilizações e as evoluções da utilização do produto são muito interessantes ao longo de todo esse tempo. Parabéns pela representatividade e o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E a gente continua aqui na Fesco. Até já. Fesco.